Eu comecei a praticar Pranayama há alguns anos e eu vi uma grande diferença na minha vida. Pranayama me ajudou a reduzir o estresse, melhorar o meu sono e aumentar a minha energia no dia a dia. Se você quer aprender mais sobre Pranayama, continue comigo nesse vídeo. Namastê! Eu sou a Natália Morgana, professora de Yoga e Meditação. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Antes de começar, por favor, se inscreva. Esse simples gesto faz uma enorme diferença para mim. Hoje, nós vamos aprender sobre Pranayama. Pranayama é uma antiga técnica de controle da respiração usada no yoga. Ela não só ajuda a melhorar a saúde respiratória, mas também promove a tranquilidade da mente e a concentração. Num primeiro momento, essas técnicas podem parecer complexas, mas hoje eu trouxe uma ferramenta incrível para ajudar a nossa prática. Quero apresentar para vocês as cartas Prana da loja Santosha. Esse baralho ilustrado de 15 cartas traz 11 técnicas de Pranayamas diferentes. Cada carta possui o nome do Pranayama em sânscrito e em português, uma ilustração para te guiar visualmente e uma breve explicação de como realizar os exercícios, além de pontuar também os benefícios de cada técnica. Essas cartas são uma ótima maneira de aprender sobre Pranayama e praticar essa técnica. Elas são lindas, bem feitas e fáceis de usar. As cartas são uma maneira divertida e interativa de incorporar o Pranayama na sua rotina diária. Você pode sortear, escolher uma carta por dia para praticar. Você pode fazer desse momento seu ritual de autocuidado e meditação. Ou, se assim como eu, você é professor ou professora de yoga, você pode pedir que os seus alunos escolham uma carta para praticar. Também é ótimo para usar com as crianças. Vou escolher uma carta aleatória e executar o Pranayama correspondente. O ideal é praticar a mesma técnica de 5 a 10 ciclos. Ou, se você tem um pouco mais de tempo, pode praticar por pelo menos 5 minutos, até o máximo de 20 minutos por dia. No vídeo, nós vamos realizar apenas os 10 ciclos recomendados. A carta escolhida foi Chandra Vedana. Chandra Vedana é a respiração lunar. Com a mão direita, use o polegar para fechar a narina direita. Inspire pela narina esquerda. E expire pela narina direita pelo dobro do tempo da inspiração. Os benefícios da respiração lunar é que acalma e relaxa, reduz o calor do corpo e ajuda a reduzir também a tensão e o estresse. A narina esquerda está relacionada ao nosso canal de energia sutil lunar. Então, vamos lá? Com a mão direita, feche o indicador e dedo médio. Com o polegar, tanque a sua narina direita. Inspire pela narina esquerda. Tanque a narina esquerda e solte o ar pela narina direita no dobro do tempo da sua inspiração. Vamos fazer mais um ciclo. Agora eu vou contar quanto tempo eu levo para inspirar. Inspiro pela esquerda em um, dois, três. Tanto a narina esquerda, solto o ar pela direita no dobro do tempo, contando até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se esse tempo de três e seis ficou muito curto para você, você pode inspirar em quatro e soltar o ar contando até oito. Ou, se o tempo três e seis foi muito longo para você, você pode inspirar em dois e soltar o ar contando até quatro. Então, você pode ir adequando esse tempo para aquilo que é mais confortável para você. Eu vou continuar, então, os nossos dez ciclos no tempo de três e seis. Inspirando pela esquerda. Soltando o ar pela direita. Inspirando pela esquerda. Solto o ar pela direita. Inspirando pela esquerda. Solto o ar pela direita. Inspirando pela esquerda. E continue, no seu ritmo, no seu tempo. Amém. 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 Terminando os dez ciclos, mantenha os seus olhos fechados por alguns instantes e perceba como se sente. Perceba o seu corpo, cada parte do corpo e como se sente fisicamente. Deixe a sua respiração acontecer agora de forma natural, espontânea. Tome consciência do seu estado interno. Percebendo como se sente mentalmente e emocionalmente agora. A partir desse momento, você pode encerrar o seu ritual ou você pode emendar a sua meditação, já que os pranayamas também são considerados uma pré-meditação ou uma preparação para a sua meditação. E agora, a melhor parte. Graças à nossa parceria com a Santosha, estamos oferecendo um desconto exclusivo para vocês. Use o código MORGANA e obtenha 10% de desconto em todos os produtos do site. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada por assistir e por apoiar a nossa parceria. Se você deseja melhorar a sua prática de pranayama e aproveitar todos os benefícios, não perca a chance de adquirir essas cartas incríveis. Confira o link na descrição abaixo para comprar as suas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos relacionados à saúde e bem-estar. Namastê. Música Música Legenda Adriana Zanotto